O que bicho quer dizer? Chega o caramba, aí o povo quer tudo pra você Ei, sai por fora, hein, bicho Pô, meu, você gosta de pensar a maior grata? Fica pra ele aí, MC Certo, aí, meu, chega aí Ei, cara, fique ligado Pois os outros MCs não dão recado errado E agora vou falar daquele tipo de mulher Que não pensa duas vezes, dá pra quem quiser Uma olhada, uma piscada, uma rebolada Ela faz de tudo para estar acompanhada Acompanhada mais do meu lado Eu não quero que ela pique Esse tipo de garota eu considero como bicho O que bicho quer dizer? Garota sem vergonha As vezes é bonita e gostosa Sabe que é beat, mas ainda é orgulhosa Se você tem um carro, ela logo se aproveita Se lhe mostra uma cama, contigo logo se deita Levanta, sai fora, sem perder o bicho Esse tipo de garota eu considero como bicho O que bicho quer dizer? Garota sem vergonha 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 O que bicho quer dizer? Na escola ela faz tudo para poder chamar atenção Mas por causa do seu jeito só há uma confusão Um usa, defendem Outros lhe criticam É só abrir a ponta que já lhe desfica Um só fala besteira e não diz nada contado Se tope nem a volta, mas julga esperado Na hora do intervalo, vende ela ir comer Os cara é que acordam nas ideias pra valer Mas ela não se toque mesmo assim, hein? Não existe, não quer nem saber se não se deram O que bicho quer dizer? Garota sem vergonha 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 Você pensa que ela vai ao baile pra dançar Olha atentamente para não se enganar Ela não só pra curtir e sim para medir A cara no mundo é em busca de prazer A sua saia é tão curta, sua blusa é transparente Mas lá fora estão frio e fazem anjeiros pentes Mas ela não se toque e não quer nem saber Pois tem seus próprios métodos para se aquecer A sua dança, mas parece um ritual E até mesmo um apelo sexual É difícil negar que tudo isso te excite Mas no livro entrega, ela não passa por uma bitch O que bicho quer dizer? Garota sem vergonha 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 Você vergonha descarada, garota assanhada Esse rap meia boca, mais cuidado com o que fala Fora a cara desse galinha Vê se sai da minha meia boca, é você e toda sua turminha Descara do meu lado, deixe eu ficar Mas no final do bairro você vai ajeitar O que bicho quer dizer? Garota sem vergonha 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 Ei, mina, que ligada Os doutor M6 não dão mensagem errada E a nossa mensagem agora é pra você Só faz a coisa certa e não tem o que temer Os doutor M6 tem a consideração Amor e um cantinho no coração Presta atenção, você então Terá que na verdade a mensagem não é então Quero de você carinho, amor e muita perna Dessa mina sem vergonha Quero de você carinho, amor e muita perna Dessa mina sem vergonha O que bicho quer dizer? Garota 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 sem vergonha Siga o MC, é que somos nós Tentamos na batida se alterar a nossa voz Siga o MC, é que somos nós Tentamos na batida se alterar a nossa voz